Oi gente, tudo bem com vocês? O clube tá tudo bem, graças a Deus, e eu espero que é com vocês também. No vídeo de hoje eu vou ensinar uma receita muito, muito, muito facinha de fazer, que é o pavê de limão de preguiçoso. É muito gostoso esse pavê e é muito fácil fazer, qualquer um pode fazer aí na casa de vocês. Vou mostrar pra vocês os ingredientes que vai, mas antes disso eu vou pedir pra vocês deixarem o like de vocês no vídeo, se inscrever no canal se não for inscrito e ativar o sininho pra receber todos os vídeos. Eu tô gravando bastante receitinha aqui de receitas fáceis e práticas que todo mundo pode fazer, que é fácil, porque eu, como vocês já sabem, eu não gosto de nada complicado. Então hoje vai ser pavê de limão de preguiçoso, tá? Vou mostrar os ingredientes pra vocês verem como vai pouca coisa e é super fácil de fazer. pra vocês fazerem pra um evento, pro final de semana, tá? Eu vou fazer uma receita, mas se você quiser fazer grande, você pode acrescentar e fazer duas receitas, tá? Então bora lá pra essa receita gostosa? O que que você vai precisar pra essa receita aqui? Um pacote de bolacha champanhe de 300 gramas, tá? Ou se você for comprar as pequenas, que lá de 150 você compra duas, tá? Bolacha, biscoito e champanhe, tá gente? Dois cremes de leite, da sua preferência, um leite condensado também da sua preferência, meio copo de limão espremido, um limãozinho pra você raspar em cima, depois pra fazer a raspa, e leite para molhar os biscoitos de champanhe, tá? Agora eu vou começar colocando esses dois leites aqui no liquidificador pra bater. Você vai bater tudo isso aqui no liquidificador, tá? É bem fácil de fazer, não vai ao fogo. Gente, o segredo pra que o leite condensado fique bem consistente e a receita fique melhor, é você deixar uma semana ele na geladeira. Eu sempre tenho leite condensado na geladeira, porque ele fica consistente e sai todo o soro dele. E as receitas ficam maravilhosas, isso aqui é uma dica minha pra vocês, tá? Vou despejar aqui o leite condensado. Primeiro a gente bate o leite condensado, gente, e os dois cremes de leite, tá? Peraí que eu vou raspar aqui, gente, porque tá caro o leite condensado. Agora eu vou jogar os dois cremes de leite. Aí eu vou bater bem eles, depois deles tá bem batidinho, gente, que eu jogo limão, tá? Leve o liquidificador e bata bem, gente. Vou bater bem essa mistura aqui. Vamos travar aqui, né? Ó, eu bati bem, eu dei uma pausada aqui, pra não ficar muito demorado. Agora eu vou jogar o limão e vou deixar bater mais um pouquinho, tá? Deixa eu tampar aqui que eu tô medo de espringar. Peraí. Gente, deixa eu mostrar pra vocês como fica a consistência dele, ó. Tá vendo? Agora eu vou montar ele aqui, ó, tá? Vou montar o pavê pra vocês verem. Agora aqui, gente, eu vou molhar as bolas de champanhe aqui no... No biscoito, no leite, os biscoitos, bolacha, sei lá, no leite e vou jogar o negócio. Vou jogar o pavê depois, tá? Vou acelerar, só vem botar as bolachas aqui. Gente, aonde não coube a bolacha, eu cortei as pedacinhas assim e fui emendando, tá? Elas pequenininhas. Agora eu vou jogar a primeira camada do creme, né, de limão e vou espalhar aqui em cima, ó. Aí a última eu coloco lá por cima. Ó, ela rende, ó. Dá uma receita bem grandona. Ó, bastante creme, ó. Espalhei a primeira camada. Agora eu vou pôr mais uma camada. Deixa eu ver se tá gravando, gente, se não... Ai, tá assim, se não vocês perdem, eu perco o vídeo. Agora eu vou pôr mais uma camada de bolacha champanhe aqui em cima, tá? Molhando aqui no leite e colocando em cima. Molha bem aqui no leite, ó. Molha no leite e coloca em cima, tá? Agora eu vou colocar mais uma camadinha aqui. Aí, gente, depois de você colocar outra camada, você joga o resto do creme, ó. O restante do creme de limão em cima. E espalha bem. Olha, arruma bem arrumadinho. Olha que delícia, gente. Ele fica muito gostoso, porque ele não fica muito doido, né? Que é caso do limão. Tem meio copo de limão aqui, ó. Raspar bem aqui, gente. Raspar bem o cheiro. E aí, aqui em cima, gente, a gente vai raspar o limãozinho. Quem aí gosta de pavê de limão? Coloca aí nos comentários. De qualquer pavê, né, gente? Achei que vai ter a brincadeira. É pavê ou pra comer, gente? Mas é pra comer, tá? Esse aqui é pra comer. Tem aquele chico que sempre faz aquelas brincadeiras. Pra ver ou é pra comer. Aí, aqui, gente, eu vou raspar o limãozinho em cima, tá? Ó. Pega um raladorzinho, né? Não sei se tá dando pra vocês verem direitinho. Acho que tá, né? A raspinha dá toda beleza com o limão. Galera, olha como ficou o pavê, tá? Aí, agora, eu vou levar ele pra geladeira por umas duas horinhas e ele já tá bom, tá? Eu raspei, coloquei a raspinha de limão em cima. Escamadinho dele. Não dá nem pra ver muito, ó. Aí, eu vou levar pra geladeira por duas horas. Depois, quando tiver pronto, eu volto a gravar pra vocês, tá? Gente, olha o resultado. Duas horas depois. Duas horas depois, ele já tava bem prontinho assim, tá? Olha como ele ficou. Deixa eu arrumar aqui, ó. Vou cortar eles pra vocês verem agora. Deixa eu pegar uma colher ali. Vamos ver o resultado. Olha esse aqui. Delícia, gente. Agora, a gente vai provar ele junto. Olha, gente, como fica bonito. E eu já provei um pedacinho aqui. Fica tão gostoso. Vocês não têm noção. Agora, nós vamos provar aqui juntinhos com vocês. Gente, eu sei que vocês amam ver a gente provando, né, filha? Uhum. Nós vamos provar. Hum. É. Não tem segredo, gente. Tá uma delícia. Hum. 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 Ele ficou bem firminho, ó. Com a bolachinha, champanhe. Tá muito bom. Hum. Gostou, Fê? Hum. Exatamente. Bom, né? Esse glace aqui é aquele passo que você faz mousse de limão mesmo. Mas é o pavê de preguiçoso de limão, né, gente? Mas funciona. Eu amei. Pode fazer aí na casa de vocês. Uma das melhores sobremessas do mundo. Tá bem mais delícia. Ó a bolachinha. Hum. Mãe. Talvez eu é para comer. Fale. Ó, gente. Hum. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. E até o próximo vídeo. Tchau. Vamos continuar comendo aqui. Tchau.